Agora você vai bolar de rir com o nosso Miss Catiroba sob o comando do carimã de olho na perna. Carlos, tô chegando aqui na floresta. Acachote, tamo aqui. Vale, não senhora. Nós tamo atravessando. Pelo que é um carimã. Tá difícil, Caju. Segura aí, Caju, tá difícil. O negócio aqui tá difícil. Nós tamo tentando chegar na gravação da Miss Catiroba. Irmã, tá difícil. Enio Carlos é show. 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 A audiência nacional. Senhor Enio Carlos, o negócio tá difícil aqui. Nós tamo nas enchente. É muita onda. O Rio tá brabo. Enio Carlos, depois de muito existente, nós tamo chegando aqui no inverno. Cajote, tá aqui morrendo de medo também. Tô todo dobrado. Agora com os aplausos. Bora passar. Sensacional. Sensacional. Legal, né, gente? Sensacional. Ela disse que tem medo de água. Faz dois meses que ela não toma banho. Ela morre de medo de água. Tem medo dessa água aí, não. Tem medo dessa água? A água tem o quê? Tem todo vestido de tubarão. Tubarão nessa água aí? Tem condição ainda? Lógico. Lógico. Tá tudo bem? Balançando. 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 Calma aí, garoto. Calma aí, calma aí. Vamos abanar, vamos abanar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Miscatiroba. Miscatiroba. Vai, David. Miscatiroba. Miscatiroba. Ela é sexo, sexual, mas tem um jeito diferente. Nós vamos escolher a Miscatiroba aqui da Boa Vista. Mas antes de escolher a Miscatiroba, nós queremos fazer a homenagem a maior Miscatiroba de todos os tempos. Ela que é a mais charmosa. Ela que é a mais bonita. Ela é a mulher caçote. Tem celulite, tem estria. Ela é cheia de mania. Ela desce, ela sobe. Ela treme a bundinha. Na dançada, prende e solta. Ela faz sua alegria. A gente quer conhecer os pessoal da Pratã. Tem uma moça bonita aqui no meio. Com licença, com licença. Vem cá, vem cá. Como é o nome da princesa? Mariana. Hein? Mariana. Mariana, cadê as palmas? Mariana, querida. Você mora há muito tempo aqui? Não. Mora há quanto tempo? Há dois anos. Dois anos. Faz o que da vida? E o que que eu faço? Sou costureiro. É costureiro? Costura pra fora. E pra dentro também. Eu não sei de onde vem Essa fama de dizer que eu já queimei. Mas você gosta aqui da comunidade? Gosto. Aqui tem maconheiro? Tem tuto. Tem ladrão? Tem não. Tem rapariga? Tem. Vixe, mariana. Chamou vocês de rapariga. Olha aí. Eu queria... Olha aí, rapariga. É moça. Bicharré tem bem oito meninos. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para a nossa querida Mariana. Eu queria agora que você desfilasse o Miss Catiroba daqui. O Miss Catiroba. Ai, 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 Miss Catiroba. Homem Caju. Nossa senhora do céu. Eu tenho pra mim que o Homem Caju queima o oi da goiaba. Queima da castanha. Hein, queima o quê? O queima com a mulherada da castanha, mas... E você acha que nessa comunidade alguém queima? Queima. Tô muito feliz em estar aqui com vocês. Queima. Queima. Como é o funk do Homem Caju? Como é? Não é homem picanha, nem a mulher filé. Eu sou mais ousado. Minha castanha dá no pé. Que nunca deu suco. Eu não vou rimar, não vou rimar, Niu Carlos. Mais uma salva de palmas para o Homem Caju. Eu queria apresentar agora as nossas queridas Miss Catiroba. A primeira candidata. Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Quem é... Nossa senhora. Abre as portas do inferno. Vem demônio. Vem demônio. Só um demônio primeiro. Tá tudo bem? Tudo jóia. Vixe, fala mais grosso do que eu, é? Como é o nome da senhora? Francisca. Dona Francisca. Doidó. Dona Francisca. Dona Francisca, a senhora faz muito tempo que mora aqui na comunidade? Faz um bocado de tempo. Um bocado de tempo. Quanto tempo? Ela tá com mais de dez anos já. Dez anos que ela mora aqui, mas pra quem não sabe, Dona Francisca foi coopera na Santa Ceia, lá com Jesus Cristo. É véia, viu? Dona Francisca é véia. Dona Francisca, não diga a sua idade não, mas diga só aproximar. Duzentos e quanto? Ah, tem sessenta e cinco. Duzentos e sessenta e cinco anos Dona Francisca tem. Dona Francisca trabalha com o que? Eu era lavadeira. Era lavadeira, acabou a água, foi? Não, não tô mais lavando não. Tá mais lavando não? Tá fazendo com véia agora sem lavar mesmo, é? É casada? Eu sou viúva. Viúva? Olha aí, matou o marido quando? Tá com dois anos. Tá com dois anos? Já tá pensando em casar de novo? Não. Também quem que quer, né? Não, brincadeira, tem gente que quer. O segurança aqui é doido pra mulher idosa. A senhora recebe... Ah, tá aí ele, ó. Esse aqui, ó. Doido por idosa. A senhora recebe fundo rural? Recebe. Recebe? Quanto é que a senhora recebe? Uns oito mil? Não, só um salário. Um salário mínimo dá pra viver bem. Dona Francisca, qual é a emoção da senhora disputar agora sendo a Miss Catiroba do Ceará disputando? Ah, vamos ver, né? Se dá pra... A senhora acha que dá pra ganhar? Vamos ver se dá, né? A senhora acha que dá ainda? Dá se dá? Basta. Dá ainda? Ainda tem... Ainda tem rebolejinho. Ainda tem rebolejinho. Ei, ei, ei. Enio Carlos, vamos apresentar o nosso cheque. Não é tu, não. É muito mentira esse homem, Caju. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. Antes. Barriga de fora. Quer estar com diarreia? Você que pediu. A mulher tá se limpando com tuai no carro. Olha, olha. O negócio aqui é grosso, viu? Segura aqui. Olha, olha. Meu amor. Mais uma vez, você aqui na nossa promoção do Enio Carlos, Miss Catiroba. Qual é o prêmio pra vencedora do Miss Catiroba? Dez mil reais. Dez mil reais? E você quer mandar um alô hoje para quem? Piscanalista do Tabuleiro, né? Será que esse piscanalista pega? Todo domingo ela só manda pra esse cara. E olha aqui. Quem tá segurando o homem, Caju. Segura do lado. Deixa a menina segurar do outro. Por que você se meteu hoje? Esse homem, Caju, é muito mentido. Dez mil real. Miss Catiroba. A vencedora vai ganhar dez mil real. E aqui ganhar hoje, se classificar pra final. Vai ganhar um passeio completo com direito acompanhante no grande circular. Com vocês, a Miss Catiroba disputando pra ir pra final. Dona Xica, quem for com você? Vocês vão contar agora. Miss Catiroba. Com você. Miss Catiroba. Tem celulite, tem estria. Ela é cheia de mania. Ela desce, ela sobe. Ela treme a boca. Parou, parou, parou. Não é por se essa mulher engoliu um estaca. Olha como é que a mulher vem. Olha como é que a mulher vem. Tá solteira, tá legal. Tá legal, na moral. Tá solteira, tá legal. Tá legal, na moral. Tá solteira, tá legal.